Olá, pessoal! Vamos lá, vamos a mais uma proposta de trabalho, mais um trabalho maravilhoso. Gente, nós vamos fazer junto essa capa de térmica. A gente tem vídeo no canal dessa capa aqui, tá? Essa capa aqui, a gente fez ela no canal. O vídeo tá rodando aí no meu canal. Atrás, ela fecha assim, ó, com cadarço, tá, gente? Aqui, a gente colocou ilhós, tá? Mas, pra quem não tem o ilhós e nem a matriz, nós vamos fazer junto essa capa aqui, gente, que vai ser feita, então, com essas pecinhas aqui, né? Que é uma casinha de botão. Antigamente, não se fazia casinha, a não ser que fosse assim, tá? Então, agora, nós vamos fazer esse estilo aqui pra passar o nosso cadarço também, tá? Então, assim, ó, esse é o tecido principal da nossa capa e o forro é esse aqui, tá? E o cadarço vai ser feito do mesmo, ó. Quer dizer, no caso, a gente chama de cadarço, mas essa tira que vai ser feita aqui, que vai ser usada no lugar do cordão aqui, ó, nós vamos usar uma tira do mesmo, tá? E eu deixei pra trás uma casinha pra ser feita junto com vocês, tá? Eu fiz nove e deixei uma. Ó, eu fiz isso daqui, ó, dobrei assim e assim, né, ó, assim, assim, e dobrei novamente assim. E passei a máquina costurando ela, tá? Tá? Então, nós vamos fazer isso daqui e vamos, então, colocá-la aqui, está faltando uma aqui, tá? Vai ter cinco de cada lado, tá? Pra passar o cordão. Porque essa daqui eu não fiz oval nos lados, ó. Se eu tivesse aqui, ia ir mais um e aqui mais um, né? Tá? Como eu não fiz oval, eu fiz ela retinha, tá? Então, vamos colocar essa garrafa aqui pro lado, tá? O cordão de passar e o forrinho, por enquanto, fica ali. E essa parte fica aqui. E nós vamos costurar essa peça primeiro aqui, tá, gente? Quem está gostando, deixa o seu like. Se não é inscrito, eu convido a se inscrever no meu canal. Muitas novidades, eu acredito que vem por aí, tá, gente? E assim, ó, eu não fiz arremate em nenhuma ponta, porque essas pontas ainda vai ser descartada. Porque eu cortei ele um pouco maior, pra garantia, né? É melhor sempre cortar maior, do que cortar exatamente o tamanho que você precisa, né? E depois faltar, tá? Então, assim, ó. Eu sempre... Todas essas casinhas que estão prontas ali, ó. Eu dobrei com esse lado da costura pra dentro, ó. Fiz isso daqui, ó. Que a costura ficasse pra dentro e esse lado pra fora. Tá, gente? Ó, daí eu coloquei cada uma ali, né? Dividi elas mais ou menos no meio. Tá? E as que... No caso aqui não tá bem, a gente dá uma ajeitadinha, né? Tá? E eu coloquei logo um alfinete aqui, pra garantir... Que ela ficou fixa. Pra nós podermos... Costurar, tá? Como nós vamos costurar? Nós vamos passar agora aqui uma máquina costurando somente aqui e aqui pra prender as casinhas. Pra depois nós colocar o forro, tá, gente? Pra segurança. Pra segurança. Vamos passar bem na beiradinha aqui, tá? E vamos ir tirando os alfinetes, pra depois, quando nós formos virar, não machucarmos as nossas mãos, tá? Porque se você colocar com o alfinete e depois deixar o alfinete pra desvirar, corre o risco de machucarmos as nossas mãos, né? Na hora de desvirar. Então, pra isso, a gente vai tirando os alfinetes, vai segurando elas ali, ó. Vai dando certinho, ó. E a gente tira também. Pronto, é uma costura, como eu sempre digo pra vocês, é uma costura falsa, porque ela não vai aparecer depois, tá? E nós, depois, já podemos cortar esses ali fora, né? Mas, podemos deixar pra cortar depois, refilando junto com o forro aqui, que nós vamos colocar, tá? Vamos aqui no outro lado, vamos tirar o alfinete. Vamos ver se ele tá bem direitinho, se não, a gente ainda coloca, ó. É uma capa de térmica, gente, universal. Por que que ela é universal? Porque, praticamente, ela pode ir em todas as garrafas. Pronto. Agora, aqui, ó, a gente vai colocar o forro aqui, agora. O forro tem que tá com o lado. Eu fiz o forrinho de malha, ó. Pra aproveitar, tem bastante pedaços de malha. Então, eu fiz com, aproveitando esses detalhes de malha. Fica muito bom, muito bom mesmo. Ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos costurar reto. Coloquei o forro ali, ó. Vamos costurar as laterais. Vamos costurar primeiro essa lateral, tá? Até aqui na pontinha. O forro está direito com o direito do tecido principal, tá? A malha sempre espixa um pouquinho, isso é normal, tá? Agora, descemos, ó. E vamos costurando em cima dos nossos... Das nossas casinhas que a gente colocou pra passar o... O nosso cordão. Olha aí. Como a malha espixa, ela espichou, ó. Sobrou um pouquinho, tá? Então, ela espichou aqui pro lado de cima também. Então, nós já vamos trazer ela espichadinha aqui pra dar certo. Aqui já estou costurando a outra lateral. Vou deixar aqui um espaço aberto pra nós desvirarmos, tá? Você deixa o tanto que você acha que precisa pra você conseguir desvirar. Eu vou deixar o tanto que eu acho que eu preciso, tá? Ó. Mas, precisa ter a remate nos dois lados pra espichadinha não se abrir quando a gente for desvirar, tá, gente? Agora, aqui, ó, vai sobrar também, tá? Então, a gente já vai deixando sobrando ali, tá? Pronto. Olha aí, gente. Aqui já corto o cantinho. Aqui eu já vou refilar, ó. E também o pedacinho do fogo que sobrou a mais aqui, já vou tirando junto, tá? Agora aqui, o outro ladinho. E há necessidade de refilar pra não ficar muito grosso ali. Refilar é recortar as sobras. Vou recortar os cantinhos também. Ó, eu vou fazer isso aqui nos cantinhos. Tirando um pouquinho aqui, ó, pra poder ele desvirar bem bonito depois, ó. Aí, gente, olha, hoje eu tô com o meu lixinho ali, mas mesmo assim ainda cai alguma coisa. Aqui desse lado também tem, mas já não foi cortado, então a gente já corta esse fiozinho. Olha aí. Aqui eu vou desvirar a nossa capa, ó. Olha aí. Muito legal. Ah, olha aí, ó. Aqui não pegou a costura, gente. Vamos ter que desvirar de volta. E foi na primeira lateral que a gente fez. Então, nós vamos desvirar de volta porque há necessidade que pegue direitinho pra ficar um trabalho bonito, tá, gente? Isso pode acontecer, eu não sou perfeita, eu sou um ser humano igual os outros seres humanos, tá? Então, não se assuste. Ah, professor errou. Ótimo. Professora também erra. Professora também erra. Professora é ser humano também. E aí, gente, vou fazer por esse lado aqui agora, pra ver que eu tô pegando, a costura tá pegando na parte do tecido principal. Olha aí. Ah, sim. Esqueci que a minha bobina tinha terminado. Vamos arrumá-la. Vamos trocar, vamos colocar uma outra. Acho que eu até tenho uma aqui. Vou colocar essa. Claro que tem que terminar, né? Porque tá costurando, tá gastando. Claro que tem que chegar. Chegar num determinado momento que acaba, né? Termina, que gasta a linha que tá ali. Vamos novamente. Pronto. Pronto. É isso aí. É isso aí, gente. Agora, nós vamos empurrar bem pra fora. Eu vou fazer isso com a minha tesoura. Esses cantinhos, pra nossa capa ficar bem bonita. Olha aí. Aqui, então... Aqui, então, é a parte que nós vamos pôr pra dentro, as bordinhas aqui, ó. E a gente pode colocar um alfinetinho. A gente pode colocar um alfinetinho. que segura ali, por causa que já vi que a malha ficou sobrando um pouco a mais ali, e a malha espicha, gente. Tá, vamos costurar. Tá, vamos costurar. Vamos começar aqui perto. Sempre cuidam bem pra fazer bonito nessa parte, tá, gente? Nem sempre a gente consegue, mas a gente faz o que pode pra fazer. E aí Amém. Agora aqui a gente já pode tirar os alfinetes, porque já passamos por ali, tá? E agora aqui nós vamos até também tirar os fiozinhos aqui, ó, da onde a gente começou pra poder fazer um arremate bonito. Isso aí. Gente, se vocês quiserem, assim ela estaria pronta, né? Mas se vocês quiserem fazer o que eu vou fazer, eu vou passar aqui bem passadinha, tá? Bem passadinha mesmo, tá? Pra ela ficar bem ajeitadinha. Mas eu vou passar ela depois, tá? E aqui, como vocês vejam, ó, tem abacaxi virado pra baixo, tem abacaxi virado pra cima. Então, tanto faz a maneira que vocês vão usar a capinha de vocês na térmica, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar a máquina e quero mostrar pra vocês como eu vou fazer pra passar o meu cadarço aqui, ó. Eu chamo isso de cadarço, ó. Mas é uma capa térmica, gente, universal. Ela pode servir em todo, qualquer tipo de garrafa, tá? Porque quanto maior vocês vão deixar essa distância aqui, por exemplo, mais bonita essa distância ela vai ficar, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu vou passar ela assim, ó. E assim, e como eu estou usando aqui o cadarço, eu digo cadarço, né, essa tira aqui, ó, do mesmo tecido. Então, mais lindo vai ficar ainda assim, ó. O meu dizer é que vai aparecer aqui no meio, ó, vai aparecer tudo, vai ser da fita do cadarço, ó. Então, eu vou passar ela toda, depois eu vou colocar ela na garrafa, tá? Que esse lado daqui, agora, eu vou botar pra esse lado de cá, ó. Vou pegar aqui, ó. E esse lado aqui, eu passo pro lado de lá. E de baixo pra cima, tô indo, ó. Tá? Olha aí, gente. E agora, aqui também, eu venho com essa pro lado de cá, tá? Aqui, ó. E, na verdade, se vocês querem, podem virar as casinhas todinhas pra cima, assim, ó. Pra elas ficarem assim, ó. Tá? Vou ajeitar aqui, já vou fazer também nas outras, que eu tô achando até que vai ficar mais legal. Se você quiser deixar como tá, também pode. Tá? Olha aí. Eu acho que assim, ela fica bem mais legal. Olha aí. Tá? Daí, a gente vira aqui também, tá? Agora, passo essa aqui, que tá desse lado pra lá. Ó. E venho com ela pra esse outro lado aqui. Ajeito a minha casinha também. Olha aí. Vou com essa que tava aqui pra cá. E volto com ela pra casinha do outro lado. Pra esse lado, assim. E essa que tava aqui parada, vem pra esse lado aqui. Ajeito a minha casinha e boto ela. Olha isso daqui, gente. Que lindo que fica. Se vocês quiserem aqui fazer um quilte, fazer um metalacê, pode fazer, tá, gente? Eu nessa aqui não vou fazer. Naquela outra que eu tenho na garrafa também não fiz, né? Mas dá pra se fazer, tá? E eu achei muito, muito, muito bonito. Então, eu vou colocar essa daqui na garrafa pra vocês verem como ficou, tá? Porque a garrafa, a minha garrafa tem esse... É muito bonito. Mas talvez não agrade a todo mundo, né? Mas aqueles que gostam de cavalo, certamente vai agradar, né? Mas daí, assim, ela vai agradar mais ainda, ó. Ela não é uma capa pra toda a garrafa. Ela é uma capa só mesmo pra bonito. Aqui eu vou virar pro lado de trás. Tá, gente? Ela é uma capa pra isso daqui, ó. Pra ficar assim, ó. E aqui atrás, olha que lindo que tá aqui atrás, gente. Eu vou aqui puxar um pouquinho, ó. E vou fazer o meu lacinho. Talvez, gente, não precisaria toda esse... Eu cortei essa fita aqui, que eu fiz esse viés aqui, ó. Eu cortei de toda a largura do tecido. O tecido tricoline, toda a largura dele. Então, a gente vê que não tem necessidade de ser toda. Se não quiser toda, não precisa, tá, gente? Ó. Mas, se quiser, pode deixar toda, ó. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Eu vou tirar essa partezinha, porque essa partezinha é a partezinha da urela. Urela, orela. Aqui eu vou tirar uma partezinha também. Só pra aparelhar. Olha aí, eu vou deixar todo o lacinho. Porque eu acho que fica muito bonito. Ó. Olha aí, gente. Que coisa mais linda que ficou. Olha que amor que ficou isso daí, gente. Claro, eu não passei. Vou passar. Mas, olha só que linda. Olha aí, ó. E uma coisa também que, assim, aqui nessa minha garrafa aqui, sobrou esse tanto. Mas, se o cliente quer usar numa outra, que vai ficar mais longinho aqui... Aí, vai precisar um pouquinho mais pra distâncias, tá? Então, por isso, eu não vou nem cortar. Porque, se alguém quiser usar numa mais gordinha, de três litros, coisa assim... Vai poder usar também. E vai ficar muito lindo. Olha, muito lindo mesmo esse trabalho aqui, ó. Muito lindo. Ele vai ficar muito lindo. Gente, olha só. Olha essa garrafa. Olha só. Mas, o principal dessa garrafa não é o tecido dela aqui. O principal é esse trabalho que a gente fez aqui, gente. Olha só. O cadarço aqui, esse viés, eu passei como se fosse passar um cadarço de tênis, tá? Tem muita roupa que a gente faz, assim, com esse trabalhado aqui nas costas. Já fiz muito vestido de festas com esse trabalhado aqui nas costas, tá, gente? E é muito fácil de fazer, tá? Não é uma coisa difícil e fica muito bonito. E o cliente vai gostar, com certeza. Tá bom? Então, eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal. Você que quiser deixar o seu like, vai me ajudar muito. O seu comentário, sem palavras. Gente, deixem lá seu comentário. Vê o que vocês acharam dessa capa. E se você gostaria de ter uma assim. E se você sabe fazer, se você não sabe fazer, se você ainda tem dúvidas, deixa lá nos comentários. No que eu puder, vou ajudar vocês. Se alguém quiser adquirir uma, quiser de uma cor diferente também, pode deixar lá nos comentários. Que a gente vai fazer o possível pra atender todos vocês, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço no coração de cada um de vocês.